Primeira coisa, uma coisa que pouca gente sabe, o islã é uma religião de paz, essa é a verdade. O islã é uma religião que prega a caridade, prega que você deve doar a esmola, você tem que cuidar das viúvas e dos órfãos, pouca gente sabe disso, muito pouca gente sabe disso. O islã é uma religião de paz, essa é uma realidade. Segundo, vamos lá, vamos falar de xiitas e sunitas. Se você pegar os cinco grupos terroristas mais conhecidos do mundo, a Al-Qaeda, Boko Haram, Al-Shabaab, Isis e o Talibã, todos eles são sunitas, todos, todos são sunitas. Vamos lá, o general Qasem Soleimani, assassinado no Iraque em janeiro de 2020, general iraniano. Só o Soleimani era terrorista. Negativo, o Soleimani combatia os terroristas no Irã e na Síria, que eram pagos e financiados pela Alábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos. Esses países todos têm um sistema de alianças, muitas dessas monarquias são derivadas da Casa Real Saudita, e, invariavelmente, esses estados todos surgiram como estados modernos depois do mandato britânico, com a garantia do interesse das companhias de petróleo dos Estados Unidos e do Reino Unido. Então, eles estão muito interligados com isso, eles são países que são alinhados ao Ocidente, aos interesses dos americanos e dos ingleses, principalmente, mas não só. E isso é importante para ter em mente, quando eles agem, e também pelas próprias críticas que se façam a eles na política internacional, no cenário da política internacional, dos direitos humanos e, de modo geral, na mídia, existe um problema seríssimo de um peso e duas medidas, porque tratam esses países, ignoram o problema seríssimo que esses países têm, porque são grandes compradores de armas, são grandes fornecedores de petróleo e são monarquias estabelecidas em cima da garantia dos interesses estrangeiros sobre esses povos, sobre essas regiões, sobre os recursos dessas regiões. O Brasil sempre teve interesse muito grande no Oriente Médio. Nos 14 anos que vai à administração Lula e Dilma Rousseff, o relacionamento do Irã foi bom, o Brasil quase conseguiu patrocinar um acordo, em 2010, um acordo nuclear com o Irã. Acabou que isso, em gerências americanas, acabou que não foi em frente. Mas o relacionamento do Brasil com o Irã é muito bom. O Irã importa produtos agrícolas do Brasil e vende uma série de outros produtos para o nosso país. É muito lógico que as relações comerciais são muito prejudicadas em função das sanções americanas, mas a gente vê que existe um interesse muito grande de ambos os países de estreitarem as suas relações. O fato é o seguinte, o Brasil desfruta de uma posição muito agradável no Oriente Médio, porque é um país neutro, não é um país que esteja afiliado à OTAN ou intimamente ligado aos Estados Unidos, mantém uma equidistância razoável dos Estados Unidos, China e Rússia. Então a nossa posição é vista com bons olhos por todos os países do Oriente Médio, não só o Irã, o próprio Israel também, e os países árabes, que o Irã, eu lembro sempre, não é um país árabe. O Brasil é bem visto ali, e eu acredito que se as coisas continuarem como elas estão, o ritmo que o mundo está pegando aí de multipolaridade, etc., eu acho que a tendência é o Brasil aumentar as suas relações, melhorar bastante as suas relações comerciais, diplomáticas com os países do Oriente Médio, e eu acho que o Irã oferece enormes possibilidades nesse sentido. Como a Arábia Saudita também, Emirados Árabes, Qatar, Israel, a própria Turquia, toda aquela região ali, ela tem assim um futuro promissor para o Brasil. Então, o que a gente nota? É o que eu falei para vocês, a gente vai ter que voltar lá no Comeríne. Temos que voltar no Comeríne. A imprensa internacional demonizou o Comeríne até onde ela pôde, até onde ela pôde, porque interessava, interessava muito. Aí eles pegaram esse termo e tudo aquilo que era radical, mas não é. Eu acredito nisso principalmente na imprensa internacional, porque havia um objetivo de demonizar o Comeríne. Eu falo sempre, gente, olha só, vocês têm que estudar o Comeríne. Se vocês não estudarem o Comeríne, vocês não vão entender o Oriente Médio hoje. Ele mudou o Oriente Médio. É uma realidade, ele mudou o Oriente Médio. Pode não ter mudado no curto prazo. O Comeríne morre em 1989, com 10 anos da Revolução Islâmica. O Irã tinha acabado de sair da Guerra Irã-Iraque, estava falido, estava nos escombros ainda. Então, o Comeríne, ele não viveu para ver a obra dele. Uma coisa que pouca gente sabe também. A terceira curiosidade do Comeríne. Ele era contra armas nucleares. Ele era contra. Mas eu acho que a liderança do Khamenei, principalmente, a liderança iraniana deve ter enxergado que não tinha para sair. Mas é fundamental isso, gente. Vocês entendam o Comeríne. Ele foi demonizado no resto do mundo.